Dizem que os afins se procuram, mas são os diferentes que se completam. Vem comigo, Selma Dias Minutinhas. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Eu sou Selma Dias Minutinhas e para quem não me conhece, se inscreva no meu canal, venha comigo, para quem já me conhece, deixe seu like também, me acompanhe sempre, vamos estar sempre juntos fortalecendo a nossa amizade, fortalecendo com lealdade os nossos canais. Então é isso aí, hoje como eu disse, vamos falar sobre relacionamento. Logo na entrada eu falei que os afins se procuram, realmente os afins se procuram, mas aqueles que se completam são os diferentes. Vamos supor, pessoal, os afins é ótimo, por quê? Porque gostam das mesmas músicas, gostam dos mesmos filmes, gostam dos mesmos passeios. Se você é de esportes radicais, ele também é, beleza. Se você gosta de dançar, dança de salão, beleza. Se você gosta de um bom restaurante, beleza. Se ele gosta de um boteco, maravilha, você também. Então, isso quer dizer afinidade. Programas de televisão, se vocês gostam juntos e assistiram o mesmo programa de televisão, gostam de assistir o mesmo conteúdo nos vídeos, ótimos, esses são os afins. Mas aqueles que se completam são aqueles que são diferentes. Tipo, se você tem uma sintonia, ótimo, beleza, maravilha. Ah, estou pensando nisso? Nossa, no mesmo horário ele também estava pensando. Vou te ligar? No mesmo horário a pessoa te liga. Enfim, os diferentes não. Os diferentes são aqueles que se completam, por quê? Porque se eu sou tagarela e ele é calado, esse se completa. Se eu sou impaciente e ele é extremamente calmo, esse se completa. Se eu sou uma pessoa agitada, uma pessoa que gosto de ver tudo na mesma hora e ele não, estes se completam. Então, é um encaixe perfeito. Então, essa frase para mim está muito errada. Os afins se completam, não. Os afins se completam, os diferentes, os afins se procuram, mas é os diferentes que se completam. Deveria ser assim esta frase. Eu me embaranei aquela hora, então eu vou repetir para vocês. Sim, são os afins se procuram, porém, são os diferentes que se completam, se encaixam. O homem e a mulher tem uma grande, tem muitas diferenças e grandes diferenças, né? Muitas porque são bastante mesmo e grandes porque tem desde as pequenas até as maiores. O homem, desde a idade da caverna, ele tem uma visão periférica, assim, que é um tubo que só enxerga aquilo que ele vai fazer, por isso que ele consegue fazer uma coisa só. Explicando rapidamente. A mulher não, a mulher, ela tem a visão ampla, aonde ela consegue fazer quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Está com a panela de feijão no fogo, olhando a criança brincando, andando de bicicleta, com a máquina ligada, atendendo a visita, o telefone que toca e ainda trabalhando no computador, porque tem que entregar aquele relatório, que nem eu que sou professora, entregar aquele relatório até tal dia, porque é tudo com prazo. Então, a mulher, ela abrange mais e isso, não brigue com o seu namorado, com o seu marido, não brigue com ele, porque isso já foi comprovado cientificamente, que nós temos esta abertura, né? E eles não, eles são completamente fechados. Manda teu marido ir lá na geladeira e falar assim, olha, meu bem, pega aquele pote de manteiga que está na geladeira. Ele vai na geladeira abrir a porta e falar, não, querida, não tem manteiga aqui na geladeira. Ela vai responder, claro que tem manteiga, eu comprei ontem a manteiga, como não tem manteiga. Dá mais uma olhada. Ele volta à geladeira, abre a geladeira, olha a geladeira inteira e não vem a manteiga. Aí ela fala, olha, a manteiga está do lado do leite, atrás da geleia, em frente da maionese, onde tem uma garrafa de Coca-Cola. Ah, aí ele vai direcionado à Kelly e, ah, o pote de manteiga está aqui. Isso, se você não tiver que levantar, abrir a geladeira e pegar o pote de manteiga. Não é verdade? Fala se eu estou mentindo. Fala se eu estou mentindo. Não estou mentindo, não, gente. Então, e outra coisa, se você está, ele está entretido num programa de televisão ou no celular, você está falando, você fala, você fala, você fala. Mas ele, se ele está, não fale nessa hora. Porque se ele está naquele programa de televisão, ele vai continuar no programa de televisão e não está prestando atenção em nada. Você só perdeu o seu tempo falando. Então, procure o melhor momento para se falar. Para se falar de relacionamento, eu vou dar uma dica para vocês. O melhor momento, isso é o li. Li e o melhor momento para se falar de relacionamento é antes do sexo. Antes do sexo, ele faz tudo, tá? Então, vocês estão lá, papapá, papapá, vai, começa. Ah, meu bem, eu gostaria de fazer uma reforma no meu banheiro. Eu gostaria de comprar já tudo para ele, tá? Então, antes do sexo, é a melhor hora para se falar qualquer coisa com o seu marido, com o seu namorado. Olha, meu bem, gostaria de ficar noiva em junho no mês dos namorados. Naquele momento, ele vai concordar. Então, o melhor horário para se falar é sobre fazer uma DR, falar sobre qualquer coisa que você queira, comentar uma coisa que sua mãe ou a mãe dele fez para você, a irmã dele fez para você e você não gostou. Comente nesta hora. É a hora que o homem está aberto a lhe ouvir, tá? Vocês dois, deitados, assistindo um filminho e começa um lance lá. É a hora que você pode falar tudo o que quiser. Então, desembucha. Aproveita aquelas duas, três vezes por semana, uma vez por semana e desembucha tudo o que você tem para falar. Tá bom, gente? Essa é uma dica valiosa. Por quê? Porque é o horário que ele está aberto, ele está com o coração leve e ele está querendo. E o homem é muito de troca, tá? Então, você falando, ele vai te compreender, vai te ouvir. Pela primeira vez assim mesmo, ele vai te ouvir. Não adianta você ele estar na televisão ou no computador que ele não vai te ouvir, tá? Então, tem várias coisas. Nunca fale com ele se ele estiver no telefone, se ele está ou depois do sexo. Depois do sexo é a pior hora de se falar com o homem. Porque acabou, ele quer dormir, assistir aquele finalzinho do jogo, ele quer fazer alguma coisa no celular ou mesmo virar e dormir e descansar, tá? Então, o horário é antes e nunca depois, né? Muitos, eu recebo muitos e-mails, como eu falei para vocês. Gente, como eu estou recebendo e-mail, eu estou feliz. Obrigada para vocês que estão me mandando e-mail. Eu não revelo o nome, não. Então, é selmadias89.com e eu não revelo o nome, mas eu aceito as propostas que me fazem para falar ou contam a vida, né? Aquelas relacionamentos e eu entro nesse assunto para poder tentar ajudá-las, né? Por que? Então, eu tive um e-mail esses dias sobre isso, falando sobre relacionamento. O que mais me vem é meu e-mail sobre relacionamento. Então, veio, por que eu não consigo me firmar num relacionamento sério? Por que eu não consigo ficar num relacionamento? Eu fico dois anos, o cara vai embora. Bom, já foi comprovado também, cientificamente, como eu falo, porque eu não vou chegar aqui na cara de vocês e falar uma besteira. Já foi comprovado que há o momento da paixão. O momento da paixão, ele dura de dois a três anos, tá? Então, você conhece o cara, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso. Então, você se torna cega, surda e paraplégica. Por que você se torna cega? Porque você não enxerga defeito nenhum naquele bofe. Aquilo lá, ele é perfeito. Gente, até aquela birruga que ele tem pendurada na ponta do nariz é a coisa mais maravilhosa. Isso é a paixão, tá? Você se torna surda por quê? Porque você não escuta as bobagens que ele te fala. Então, você é surda. Você só escuta as coisas boas que ele te fala. Algumas coisinhas, alguns booleins, algumas coisas, o seu cérebro na hora da paixão, ele engole, ele suga, ele desfaz. Aí, o que que acontece? Ah, essa paixão dura este tempo. Eu não falei do paraplégico. Por que que você se torna paraplégico? Porque você vai aonde ele quer, ou ela quer. Você vai aonde ele gosta, ou ela gosta. Você aceita fazer, comer, beber o que ele quer, ou o que ela quer. Você aceita exatamente tudo. Então, você se torna surda e segue paraplégico. Ponto final, tá? Nesses dois, três anos. Mas chegando aos três anos, gente, vocês vão começando a encarar e perceber que lá se vem as coisinhas, né? Que todo mundo tem defeito. Todo mundo, ninguém é perfeito. Totalmente. Aquele cara, aquela paixão. Sabe aquele estopa? Você conhece a estopa? Gasolina e fogo. Ajunta os três. Tá com fósforo ali. Puf! Aquilo dura dois anos. Aí, vai se espaçando, se espaçando. É onde o momento do amor. É onde a pessoa vai começar a te conhecer realmente, tá? Por quê? Porque se a gente fosse de cara se conhecer assim, não haveria essa coisa tão gostosa que é a paixão, né? Então, ele vai te conhecer, vai conhecendo, ou ela vai te conhecendo os seus defeitinhos. Você roi unha, você é a sua nariz na hora que estão jantando, né? Você grita, fala alto. Ele já começa a escutar as coisinhas, assim, que você não te agrada muito. Então, é nessa hora que você vai começando a perceber aonde está vindo, acabando a época daquela paixão deliciosa e vindo a época do amor. Este amor, gente, se você tem afinidades e diferenças que se completam, eles continuam o relacionamento por um longo período de tempo. Eu fui casada durante 23 anos, se alguém perguntar pra mim, nossa, que pena, durante 23 anos você se divorciou, não deu certo? Como não deu certo, gente? Eu fiquei 30 anos com o cara, porque de namoro, noivado, casamento. E depois de 23 anos, tive três filhos com ele e não deu certo? Que que é isso, né? Claro que deu certo. Nós passamos pela paixão, nós passamos pelo amor, nós passamos pelas nossas afinidades, nós passamos pelas nossas diferenças, nós nos completamos e acabou. Acabou como tudo se acaba, como tudo na vida se acaba, não é verdade? Às vezes vem para melhor, às vezes para pior, né? Eu fiz um vídeo aí, separação e adultério, que vocês estão recomendados a assistir também. Assista que vocês vão gostar. Então, acaba que aquele amor, ele começa a se estabilizar, você está no pico da paixão, mas ele começa a se estabilizar e ali ele vai caminhando. Se vocês construírem uma afinidade e aquelas diferenças completarem vocês dois e que vocês permaneçam por muitos e muitos anos de vida, isso é porque deu certo. Se então, amiga, minha querida amiga que me mandou um e-mail, por que que meu relacionamento não deu certo? Primeiro, você teria que saber que tem a época da paixão e a época, né? Do amor. Então, naquela época que você já acabou a paixão, procure mostrar a sua cara, é evidente, mas não procure ser chata, não procure cobrar. Procure também viver do jeito, porque num relacionamento é tudo, a gente tem que se redimir de alguma coisa, a gente tem que fazer vista grossa, alguma coisa. Pelo amor de Deus, não me feche os olhos para tudo, tá? Mas não fica cobrando, não fica pedindo, não fica provocando, não fica. Aceite as diferenças do bofa que você escolheu e ele aceita as diferenças dela que ele escolheu, tá bom? Se você não enxerga mais aquele tanquinho nele, lembra do tanquinho da paixão e aí, vamos lá. É isso aí, gente. Quando acaba a paixão e vem o amor, é aí que começa o trabalho, tá? É aí que você vai começar a desenvolver e se enrolar e se aceitar com as suas diferenças e as suas afinidades. Se o seu relacionamento não está dando certo com nenhum, pense, reflita, procure um psicólogo, reflita a si mesmo e fale onde eu estou errando, tá bom? Veja se você não é muito chata, se você não é muito, cobra muito ou veja se aquela pessoa não é a certa para você. Veja, tem um monte de pontinhos que até eu respondi para você e leia direitinho essas dicas que eu dei para você, que são várias, acho que tem umas 15, para você ir percebendo o que você faz de errado ou o que ele faz de errado. Porque num relacionamento a gente nunca faz o errado, a gente sempre procura fazer o que a gente sabe e procura fazer o que nós temos de melhor. Não é verdade? Nos entregar no de melhor. Então é isso aí por hoje, gente. Hoje é dia do trabalho, eu quero dizer que é dia primeiro do trabalho. Então, para todos os trabalhadores, o meu grande e forte abraço. Estamos aí, quem quiser continuar me mandando e-mail, muita gratidão pelo carinho de todos vocês. E o meu grande beijo. Não esqueça de deixar o seu like, gente. Eu tenho tantos comentários e os likes esquecem. Eu sei que vocês esquecem. Eu também às vezes esqueço, gente. Isso é normal, né? Então, deixem o seu like. E tamo junto nessa. Até o próximo vídeo. De coração, eu desejo um excelente feriado. E... Fui, galera!